Detran libera a agenda de vistoria e o serviço só poderá ser feito após o pagamento de débitos relativos a tributos e encargos vinculados ao veículo. Acompanhe. O Detran divulgou o calendário de vistoria veicular anual obrigatório de 2017. O serviço só poderá ser efetuado após quitação integral dos débitos relativos a tributos e encargos vinculados ao veículo. Pela tabela, os automóveis com placas terminando em 0 e 1 têm até o dia 30 de junho para serem submetidos à inspeção. Aqueles cuja numeração tem final 2 ou 3 devem ser vistoriados até o dia 31 de julho. Já os que terminam em 4 e 5 têm o dia 31 de agosto como fim do prazo para a realização do serviço. Em seguida, os automóveis cujas placas têm o final 6 e 7 devem ser levados aos postos de vistoria até o dia 30 de setembro. Por fim, os veículos com placas que terminam com os números 8 e 9 têm que ser vistoriados até o dia 31 de outubro. Para agendar o procedimento, basta acessar o site no portal do departamento www.detran.rj.gov.br ou ligar para 0800 020 4040.